Música O lançamento da segunda edição do catálogo das indústrias foi um dos acontecimentos que marcaram a semana na cidade de Indaiatuba. Para nós é uma satisfação muito grande estar fazendo esse lançamento oficial da segunda edição. Para que você tenha uma ideia, o ano passado nós tivemos em torno de 100 empresas que se cadastraram. Esse ano nós temos mais de 230 empresas. É a segunda edição. O objetivo principal é sempre mostrar, não só para os industriais da cidade, mas da região, do estado, do Brasil, do exterior, o que nós produzimos em Indaiatuba, a matéria-prima que nós compramos, os insumos que nós consumimos. Esse é o objetivo principal. Esse trabalho que o Edmundo vem fazendo junto à Secretaria, junto com o Reinaldo, é importante porque faz uma somatória dos empresários, poder conhecer, saber das empresas que muitas vezes eles compram fora, importam também e está tudo aqui perto. Então isso faz com que eles se conheçam, está mais perto. E eu vim até com um sabor especial, porque o trevo que nós prometemos tanto, mais 15 dias vai estar pronto, beneficiando todo o nosso distrito industrial, favorecendo também o quilômetro rodado, o pedágio. Então já vamos pôr eles à parte de tudo aí e fazer com que essa segunda edição tenha a terceira, a quarta, a quinta, enfim, cada vez mais. É uma noite especial, uma noite que além de estar lançando esse catálogo, que é bom para as empresas saber o que cada um faz, mas também uma noite como essa é uma noite de relacionamento entre os empresários, entre o poder público. A gente ouve bastante e tenta avançar aí os programas na área de governo que vai atender os empresários. Então é muito importante para que a gente possa manter esse contato, esse elo de ligação, que isso aí só traz novos investimentos para a nossa cidade. E hoje aqui muitos investidores novos que estão participando pela primeira vez e para eles também é muito importante conhecer pessoas até de segmentos que eles necessitam na sua própria empresa. Indaiatuba também sediou o lançamento nacional do projeto Cult Vida. Fico até feliz por estar sendo o lançamento nacional aqui na cidade de Indaiatuba. É lógico que nós tivemos aí uma parceria com eles, abrindo algumas portas, até politicamente falando. E é um trabalho que não vai ter custo algum para as prefeituras. É um trabalho voltado à conscientização, treinamento para toda a área de toxicologia. O objetivo fundamental do Cult Vida é cuidar da saúde do agricultor. Nós nos preocupamos muito com isso, já que o agricultor é com ele que nós nos relacionamos e ele é fundamental nesse processo. Nós temos o alimento na nossa mesa graças ao agricultor. Então cuidar da saúde dele é nossa responsabilidade. E para cuidar da saúde dele, nós entendemos que é importante um processo de educação, quer dizer, de orientação sobre o uso correto, o uso seguro desses produtos. É um projeto de sustentabilidade, é um projeto que envolve toda a cadeia do agronegócio na região. É um projeto que visa envolver os hospitais, as infraestruturas que tenhamos em cada região ao redor do Brasil. Eu espero que a nossa iniciativa possa fazer com que outros empresários, outras empresas que também aturem no agronegócio, possam evitar esforços e investimentos no mesmo sentido. Indaiatuba sediou campeonatos radicais no final de semana. Fim de semana radical, o Bicicross, etapa paulista, a abertura do campeonato paulista de Bicicross na nossa cidade. Nós que sediamos algumas semanas atrás o Mundial de Bicicross, o Bicicross das Américas. E também, nesse mesmo fim de semana, temos a alegria de ter aqui a abertura do campeonato brasileiro de motocross. Então, muito esporte radical para quem gosta, tem tanto o Bicicross como o motocross. E também, nesse mesmo fim de semana, temos a alegria de ter aqui a abertura do campeonato brasileiro de motocross. E também, nesse mesmo fim de semana, temos a alegria de ter aqui a abertura do campeonato brasileiro de motocross. E também, nesse mesmo fim de semana.